O agrião pode ser consumido cru em forma de saladas, como chás ou xaropes. Primeiro vou falar do valor energético dos minerais e vitaminas e logo em seguida dos benefícios para a saúde. Valor energético tem proteínas, carboidratos e fibras alimentar. Minerais como cálcio, ferro, magnésio, fósforo, potássio, zinco e sódio. Vitaminas como vitamina C, ácido ascóbico, tianina, ribuflavina, niacina, ácido fólico, vitamina B12, vitamina A, vitamina E, vitamina D, D2, D3 e vitamina K. Lípidos, gorduras monissaturadas e polissaturadas, colesterol zero. Primeiro, atenção, quem não pode fazer o consumo excessivo do agrião, que pode aumentar o risco de aborto e por isso mulheres grávidas não podem consumir essa verdura em forma de chás ou xaropes. Dez benefícios do agrião para a saúde. Primeiro, previne o diabetes. Segundo, fortalece os ossos e os dentes. Terceiro, ajuda na prevenção do câncer. Quatro, previne o envelhecimento precoce. Cinco, mantém a saúde dos olhos. Seis, previne doenças cardiovasculares. Sete, fortalece o sistema imunológico. Oito, combate a prisão de ventre. Nove, evita hemorragias. E dez, ajuda na perda de peso. Se você gosta desse tipo de vídeos de plantas, frutos, natureza, eu já peço, se inscreva no canal, ativa o sininho para ser notificado sempre que eu postar um vídeo. Eu vou sempre estar fazendo vídeos de plantas, frutos e postando no canal diariamente. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos grandemente.